O deputado Adelino Folador interveio junto ao secretário da Seduc para que fosse liberado imediatamente os recursos do transporte escolar de Montenegro. Junto com o prefeito Evandro e presidente da Câmara, vereador Batoré, Adelino se colocou à disposição para ajudar na conclusão das obras da quadra da escola Mário Palmário, na linha C50 da BR-421. E também em audiência com o superintendente da Eletrobras, cobrou a solução da energia para a rede e até a escola para funcionamento dos ares condicionados adquiridos com emenda do parlamentar. Sensibilizado com os alunos da Ciperon Norte Educacional, Adelino vem intermediando e acompanhando o caso, buscando soluções que possam ser o menos danoso possível às vítimas. Deputado Estadual Adelino Folador, sempre perto de você!